Olá malta como é que vai isso? Sejam bem vindos ao episódio número 9 e hoje finalmente vamos obter os nossos animais de estimação. Primeiro de tudo quero-vos mostrar como é que ficou aqui a nossa casa. Sabe caber aqui o telhado? Pus aqui há slabs aqui no telhado. Pode parecer aqui um bocadinho estranho mas pus assim para ficar com mais altura. Aqui temos aqui a nossa base. A base aqui em baixo ainda não terminei. Mas quero pôr aqui os cestes. Vamos lá ali para cima. Também pus aqui as vocas que agora estão mandando um log. Deixa-me ver quantas é que eu tenho. 78 vocas. Pus aqui umas vaquinhas. Para começar a ter cor e também para ter carne. Com a nova snapshot. Vocês não gostam mais de um trigo por vaca. Ou seja, vocês dão um trigo à vaca e se continuam em primeira ela já não aceita mais. O que é bastante bom. Mas bem pessoal. Vamos lá para o curso dos nossos animais de estimação. Vai ser um episódio dedicado deles entre aspas. E vamos obter os nossos gatos. Cair um gato de cada cor. E cair pelo menos dois cães para depois podermos acasalá-los. Como podem ver tenho aqui já peixe e ossos. Para quem quer saber como é obter o peixe. Carrega nenhum link aí no vídeo. Do vídeo que eu fiz como obter o peixe. Fiz aqui uma farm de árvores. Também num vídeo que eu fiz. Também link aí no ecrã. Se vocês quiserem aceder. Ainda não terminei. Estive a fazer aqui das árvores normais. Aqui das birdswood. E dos punheiros. Ainda me falta fazer os da selva. Mas tenho que limpar aqui isto. E queria arranjar uma pá com silk touch para receber aqui a erva. O pessoal. Para o vídeo não ficar assim muito comprido. Eu vou à procura de gatos. Vamos escolher alguns gatos. E quando eu ver algum gato. Eu volto com vocês. E aí vamos domesticá-lo. Ok? Então vamos lá. Ok malta. Já descobri aqui dois gatinhos. Três gatinhos afinal. Tal e outro. Vamos lá aqui. Tentar apanhá-los. E esperar que cada um seja de espécie diferente. Vamos lá. Vamos lá. Anda cá gatinho. Gatinho. Parece que é mãe e os filhotes. Venham gatinhos. Estão a fugir pá. Olha para mim. Olha para mim. Acho que está a vir. Vamos fazer assim devagarinho. Devagarinho. Vamos lá. Uh. Este é o nosso. O nosso black. Black cat. Onde estão os pequeninos. Oi. Não sei. Provavelmente já os perdi. Não sei. Está ali. Deixem por aqui os sonhos mais altos. Mais altos não. Mais altos. Não sei se a gente consegue apoiar estes pequeninos. Vou tentar. Vou tentar. Louvei. E outra ali. Ao fundo. Parece que comi um peixe. Ok pessoal. Desculpa lá pelo corte. Mas o frappe se deixou de funcionar. Entretanto já caçei aqui um gato preto. E está aqui outro. À nossa frente. Vamos lá ver se o caçamos. Ele está a fugir. Ele quer vir. Mas não. Mas ao mesmo tanto não quer. Vamos lá ver. Ele está a vir. Vamos lá ver. Ele está a vir. Espera que seja cor de laranja. Olá. Cor de laranja. Já temos os três tipos de gatos. Vamos para casa. Pessoal. Vou a casa. Ok pessoal. Estamos aqui a chegar a casa. E vou pôr aqui os nossos gatinhos. Aqui dentro. Venho aqui para dentro. Vamos lá. Anda cá aqui pequenino. O que é que vais te fazer aí para dentro? Anda. Anda cá pequenino. Olá. Foguei. Não dá hipótese. Não dá hipótese. Vou morrer. Vou pôr-me aqui ao cantinho. Ver se ele cai. Ai. Não consigo mano. Vem para aqui gatinhos. Ah. Estão sentados. Sai daí de cima. Sai daí de cima. Bem. É que eles são bolos. Não. O que é que ele está? Apresto matar o meu gato. Ok pessoal. Vou procurar os lobos. Iii. Já volto. Ok pessoal. Estava aqui a viajar. E olha só o que eu descobri. um bloco a flutar no meio do ar com uma rosa em cima é, não é todos os dias que se vê isto ok pessoal, estava aqui a andar e vejam só o que eu descobri venham cá cõezinhos um, dois um, dois vou deixar isto aqui só se uma diversidade de cães estes morrerem onde é que nós estamos? estamos aqui no cantinho do mapa ver se vos consigo... ah, não é bem no cantinho mas está aqui um sítio onde eu vou fazer a slime farm já tive aqui a cavar um bocadinho só deixa eu ver se se encontra aqui já está ali isto aqui tem três imagina que cada quadrado é uma chunk para quem não sabe o chunk é 16 blocos por 16 blocos e no mundo há há vários chunks e em cada uma destas chunks pode nascer slibes ou não e aqui neste sítio onde eu vou fazer tem quatro chunks uma ao pé das outras tem uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui e vou fazer aqui a slime acho que está lá em baixo acho que não vale a pena ir lá bem, se calhar até vou lá só para vos mostrar deste sabor que os cães deitar o outro deitar o outro cão deixa-me afastar aqui um bocadinho para forçar ele a teletransportar para forçar ele a teletransportar hum, não faço ideia de onde é que ele esteja se calhar temos que ir domesticar o outro vamos lá ir até buscar o outro já que este não há aqui vários cães anda cá aqui se calhar não fiz ele levantar-se será? vamos lá vamos lá ali acho que ele está aqui sentado mesmo, sabinha? pois assim como é que ele havia de nos sair? vamos agora tá, temos três cães vamos agora por este episódio não vamos fazer mais nada de jeito só vou vos mostrar aqui como é que isto está aqui a slime farm também estou aqui mais tenho cavado isto mais para obter pedra e recursos, né? vamos lá vamos lá ali em baixo no próximo episódio como vocês já sabem ou não vamos enfrentar o dragão por isso não não perco este episódio vai ser muito fixe já estive aqui a acabar um bocadinho pronto ok pessoal, a gente vê-se na base ok pessoal espero que vocês tenham gostado do episódio apesar de ter sido curto e a gente não tenha feito nada de especial não se esqueçam de ver o próximo episódio vamos enfrentar o dragão espero que tenham gostado e a gente vê-se na próxima tchau tchau